Nos igarapés da Amazônia existe uma espécie incrível, porque se trata de uma disjunção muito grande, essa planta que parece uma palmeira, que acompanha as matas de Sororoca. Se trata de uma estrela de ciácea, ali é o fundo da inflorescência dela, o Fenacospermo guianense. Se trata de uma espécie que só ocorre no Velho Mundo, especialmente Madagascar. E aqui na Amazônia Brasileira você tem essa planta formando essa característica que vocês podem observar aqui adiante. Esse é o Fenacospermo, sempre associado com ambientes de água, como esses igarapés.